Gente, vai chover na hora do jogo, com certeza. Vou abrir aqui a porta da sala, mas olha o tempo. Tá um vento com um cheiro de chuva bem forte. Olha, e olha ali, pra lá tá bem escuro. Pra lá tá ficando bem escurão, ó. Olha lá, mais pra trás. E do jeito que tá ventando, aquilo lá vem rapidinho. Aqui, ó. Ah, eu não cheguei a mostrar a guirlanda, gente, ó. Essa guirlanda aqui eu passei um festão, coloquei essas correntinhas e pronto, ficou assim. Achei bonitinha. Aí como é a porta de metal, né, de ferro, eu prendi do lado de trás. Fica assim, ó, bem diferente, legal. E deixa eu abrir aqui a porta. Não vou mostrar o jogo pra vocês, porque eu já tive bloco por causa disso. Minha cara, essa linda de metal. Quebrou. Quebrou um vasinho desse, gente. Ele estourou sozinho, ó. Esses vasos, casca de ovo é muito fraco, muito fraco mesmo. Então ficou assim o boneco. Fazer o quê? E tem brinquedo da Lilian aqui pra variar, né, gente? Essa criança... Aí, só tem a diferença que tem quatro patos em vez de duas, né? Acabou o jogo. Gente, o Uruguai ficou de fora. Olha, eu tô... Eu me emocionei com os coreanos, essa veio, né? É lógico que eu prefiro que o Brasil ganhe, mas quando acontece dessas seleções mais... De países subidos e desenvolvidos que passam, ou países que não costumam passar, igual o Japão. Não é subido e desenvolvido nem um pouco, né? Mas eu fico muito feliz, sabe? Tem que dividir sim, deixar outros ganhar também. Essa história de favorita pra mim, acho que já tá indo por água abaixo. E olha só. Já coloquei aqui o Uruguai. Gana ficou aqui. Alemanha, Bélgica, Canadá. Tá tudo aqui. As eliminadas. E eu vou virar pra vocês pra mostrar como que eu tô arrumando aqui pras oitavas. Já liguei o meu pisca. Essa árvore ficou um pouco torta, gente. Eu não sei o que... Acho que o Vitor mexeu nela. Entortou um pouco. Mas ó, a bagunça das bolinhas que eu falo pra vocês todo jogo. Tirei aqui o nosso grupo da Copa, porque eu precisei descer aqui as bandeiras. Mas já já, ó, eu já coloco aqui nas suas posições. Então já temos definido. Holanda, Estados Unidos, Argentina e Austrália, França e Polônia, Inglaterra, Senegal, Japão e Croácia. Coreia, aqui esperamos que seja Brasil contra Coreia, Marrocos e Espanha e Portugal. E aqui fica em aberto, né? Provavelmente Suíça, mas não sei não. A Sérvia, não sei. Vamos ver. Mas eu tô organizando dessa forma. Aí quem passar eu tiro e já venho colocando pra cá, né? Passou aqui, eu já coloco aqui na frente. Eu não vou ir pôndo essas daqui junto aqui com as eliminadas da fase de grupo, não. Eu vou deixando aqui mesmo, né? Aí quando chegar, não sei. Vamos ver. Mas tá legal assim, do jeito que tá. Só falta completar realmente esses dois. E amanhã já começa jogos da oitava, né? Holanda e Estados Unidos. Eu já deixei na ordem que vai jogar. Então amanhã Holanda e Estados Unidos. Argentina e Austrália já jogam. Domingo, França e Polônia. Inglaterra, Senegal. Na segunda, se o Brasil for, já é segunda. Senão vai pra terça. Mas eu vou deixar assim na ordem já dos jogos. E olha só, já começou a chuviscar. Deixa eu mostrar aqui, ó. A parede. Tá vindo pra cá. E agora é três horas e seis minutos. Já já começa, hein? Mais um joguinho do Brasil. E como eu tava falando pra vocês, estourou, né? O vidro. Casca de ovo. Ficou assim. Aqui, ó. As caixas de presente. Algumas tem bolas dentro. Outras eu esvaziei e já coloquei presente. Que a gente faz assim. E eu comprei essa estrela na Black Friday. Coloquei ela aqui. Prata, ó. Ela combinou. Só que eu acho que tá faltando brilho. Mas ela combinou até. E a dourada do Victor pôs aqui. Aí aqui tem umas bolinhas do vaso que estourou. Deixa eu tirá-las daqui. Pronto. Mas olha só. Esse controle aqui é desse pisca de cortina. Que aliás ficou muito bonito aqui. Eu tô usando como cenário, gente. Tô tendo ideias aí. Por quando acabar o Natal. Só tem que ver a questão de dinheiro, né? Mas é caixa ali da Estrela Nova. Que eu vou tirar já também. Mas, ó. Tá bem bonito. Natal com Copa. Copa no Natal. Então, teve isso esse ano. E o dia amanheceu, ó. Com chuvinha. Tudo molhado no chão. E tomar um café quentinho, né? Ó. Tá saindo fumaça. Pra esquentar um pouquinho. E olha só, gente. Tá chovendo. Bom dia. Hoje é segunda. Jogo do Brasil. Viu? Ontem. E ontem eu conversei. Nada com vocês, né? Mostrei o café. E depois eu não falei mais nada. Mas tô indo no meu pai. Agora é sete e pouco da manhã. Que eu vou fazer exame de sangue. Ele vai me levar. E... Já levamos blueberry pra ele. Frutinha. É uma super frutinha. Mas eu gosto dela, gente. É muito... Sei lá. Precisava fazer o teste com ela pra ver... Da questão do meu problema com frutas, né? Se com ela tem ou não. Mas vai ficar pra uma próxima. E... Então, eu vou sair com o meu pai. Resolver umas coisinhas de manhã. Já cheguei em casa. Então, foi rapidinho. O exame demorou um pouquinho pra colher. Porque... Não entendi direito porquê. Mas tinha um hormônio no meio. Precisava esperar um tempo. Mas... É... Deu certo. Fiquei gotizando também. E... Gente, eu tô morrendo de vontade de comer... Baguete com salame. E patê... E... Patê de azeitona preta. Só falta o baguete pra mim. Agora eu vou... Eu vou descer na padaria aqui em Baf. Pra ver se tem... Na que parte de casa não tem, né? Na esquina. Na rua de cima de casa não tem. Então, eu vou na outra pra ver se eu acho. Gente, eu te vou falar pra vocês também. Eu tô fazendo os testes aqui... Com os meus recebidos da Eusef. Eusef. Caixas longos do sonho. Esse aqui. O creme milagroso. 3 em 1. Creme pra pentear. Tratamento intensivo. E condicionador. E esse daqui. Creme noturno anti-travesseiro. Gente. Eles são muito, muito bons. Hidrata muito. Muito mesmo. Eu usei o anti-travesseiro... Noite passada. Retrasada. Noite retrasada. Eu usei. E... O cabelo acordou cachadinho, viu? Eu não consigo dormir. Minha noite inteira com ele solto. Eu acabo prendendo. Ainda mais que tá quente, né? Tá chovendo. Tá fresquinho lá fora. O dente caso é muito quente. E nem ó. Eu já tô quase suando aqui. Tá bem quente aqui dentro. Mas esse creme aqui, gente. Muito bom. Ele tem ácido hialurônico. E óleo de rícino. E ele nutre e protege. Definições do cacho durante a noite. Ele hidrata muito bem. Muito mesmo. É... E não desmanchou os cachos. Gostei muito. E sem contar o cheiro. Os dois são muito perfumados. Muito mesmo. Olha. Fiquei... É... Até bem surpreendida com esses dois cremes. Gostei bastante deles. E... Eu acredito que eles não devem ser caros. Apesar do tamanho. Mas eles não devem ser caros. Deve estar aí na faixa, né? Os produtos da Reuseve não costumam ser aqueles absurdos nos preços, né? Mas, enfim. Deixa eu terminar. Parar de falar com vocês. E vou me trocar pra ir lá na padaria. Vou tirar a calça que eu tô morrendo de calor. Nossa, eu fui de calça. Porque desde sete e pouco da manhã tá um pouquinho mais frusinho. Mas agora tá muito quente, gente. É sério. E olha só. Olha ele ali folgado. Esse cachorro é muito folgado, gente. Do céu. Acabei de sair da padaria. Não tinha baguete. Tinha pão. Peguei o pão mesmo. E eu nunca resisto aos salgados aqui. É muito bom. Peguei salgado. E eu já fatiei salame. Fiz o patê de azeitona preta. Eu não mostrei pra vocês porque eu tô fazendo resenha do processador. Então, quando eu tenho uma oportunidade pra eu usar ele, eu pego e gravo, né? Pra ficar pra resenha. E agora eu vou tomar um pouco de Fanta Maracujá no meu copinho de Natal. Olha que lindo esse copinho, gente. E essa Fanta Maracujá é muito boa. E o tempo tá fechado. E mesmo ele estando assim, eu precisava lavar um travesseiro. E as capas de almofada do sofá. E as almofadas do sofá. Então, eu coloquei pra lavar. E eu vou fazer, daqui a pouco, a higienização do sofá. Um jeito mais prático e rápido mesmo, né? Porque o tempo tá úmido, senão não vai dar pra secar. E o jogo, né? É às quatro. Agora é onze e dez da manhã. Então, eu vou comer rapidinho. E eu vou fazer a limpeza do sofá. Pra dar tempo de secar até a hora do jogo. E eu vou comer rapidinho. E eu vou comer rapidinho. E eu vou comer rapidinho. E agora eu vou limpar o sofá com a misturinha. Aqui tem água e um pouquinho de sabão de coco. Tem vídeo aqui no canal com a quantidade certa de cada um. E eu passo assim, né? Pra dar uma secada. E eu venho passando, seguindo a trama do sofá. Esse daqui é de chenine. Então, ele é de assim. E eu venho fazendo assim. Nos cantos não tem como, né? E eu vou fazer isso no sofá todo. Prontinho, ó. O sofá já tá limpinho. Tá esperando ele terminar de secar. Ele tá manchado mesmo. Aqui pra mim ele é bem mais escuro. Aqui pra vocês tá mais claro. Porque, ó. Tá com flash. Deixa eu tirar o flash pra ver se faz a diferença. Pra vocês perceberem mais ou menos como eu vejo. Faz, né? Eu ainda vejo ele um pouco mais escuro. Ele tá aqui pra mim. Bem, mas agora eu vou levar o lixo lá fora. Eu aspirei aqui o chão da casa. Tô precisando tirar umas coisas aqui do caminho. Mas eu aspirei tudo. Tirei o pó. Enganizei umas baguncinhas que estavam em cima. Limpei os controles também. Limpei essa banquetinha. Aqui, esses enchimentos eu não lavei. Eu lavei outra almofada. Tirei o pó daqui. Tá rolando o jogo. Tá empatado. Acho que vai pra prorrogação. Vamos ver. Mas, ó. Baninha da Lili ali, gente. Vou levar o lixo lá fora. Vou mostrar pra vocês como tá o tempo pra lá. Ah, antes deixa eu mostrar pra vocês, ó. Foi essas almofadas que eu lavei. As que vieram com sofá. Elas não tem capa. E eu nunca tinha lavado elas, gente. Sempre fiz a limpeza. Hoje eu botei pra lavar. Com esse travesseiro aqui. Que é como se fosse... É um travesseiro de apoio pra dormir. Ele sujou. E aqui as capas das outras almofadas. E que é de Natal. Que eu já vou trocar e vou usar outras capas também. E olha só. Aquela sacolinha ali é... Lixo de sacolinha, gente. Uma de sacolinha furada. A gente vai no mercado de carro e fura a sacola. É incrível, né? Mas olha só. Agora deu uma pequena clareada no céu. Mas tava preto. Deixa eu ver. Acho que tá pra cá as nuvens. Tá, ó. Olha só. Ó, aqui. Principalmente. Olha que tá vindo. E essa daí tá com cara que vai vir mesmo. E já tá chovendo, aliás. Começa a chuviscar. Lá na parede. A marca das gotas. Jogo do Brasil. Pelo jeito todos vai chover, né? Eu vou lá fora levar o lixo. A Lili tá aqui. E aí... Eu botei essa plantinha aqui. Essas suculentas. Pra tomar chuva. Agora elas vão tomar chuvinha. Né? Tomar um banho natural aí. Né, Lili? Ia, mamãe. Ia. Dá ali tempo doido, gente. Olha as nuvens pretas. Mas tá com sol. Parou de chuviscar. Um vento gelado. Fazer o quê? E aqui, ó. Eu coloquei mais... Coloquei roupa pra lavar. Roupa agora mesmo, ó. Deixar aqui lavando. E eu acho que eu já vou fazer a make. Né? Pra assistir o jogo do Brasil. E eu tô aqui com óculos na mão. Pra mostrar pra vocês melhor. Essa make que eu fiz, gente. Já até vim um pouco aqui pra luz. Mas olha só. Olha só. Eu deixei o esfumado amarelo. Passei o verde claro. No meio pro canto inferior, né? Aqui na ponta verde escura. E no delineado, ó. Eu coloquei glitter azul. Deixa eu ver se consigo focar aqui, ó. Glitter azul. E olha só. Gostei do jeito que ficou. Hum? Aí de óculos, lógico que fica menos, né? É forte, ó. O óculos minimiza. Vai estar bonito, gente. O chão já molhou, ó. Na chuva. E o céu tá fechado. Eu não vou conseguir focar pra vocês. Mas ele tá fechado num canto. E tá querendo sair só no outro. Mas com certeza vai acabar chovendo. A roupa tá lavando aqui ainda. Ó. E eu vou pegar as capas de almofada de Natal, né? Pra poder pôr naqueles enchimentos. E as capas de almofada eu deixo com as coisas de Natal. As capas de Natal eu deixo com as coisas de Natal, quer dizer, né? É, no quarto lá dentro tá as que fica o ano todo, né? Geralmente. Aí eu passei limpe tinte. Aí aqui o brinco. Só falta blusa, gente, pra mim pôr a amarela. Vou pegar aqui. Aí eu já vou colocar a amarela lá. Eu tinha lavado ela, então ela tá limpa agora. Ih, cadê as capas, gente? Vixe, eu não tô achando minhas capas. Ah, eu acho que eu coloquei dentro do saco. Deixa eu pegar aqui. Dentro da outra caixa. Prontinho, ó. Já catei aqui. Tava dentro daquela caixa. E as coisas de Natal tão um pouquinho bagunçadas, gente. Aqui, ó. Eu tô gravando uns vídeos. Um vídeo específico, né? Com as bolas de Natal e tal. Então por isso que tá aqui. Esse daqui eu tô tentando reorganizar. Então eu arrumei aquela caixa grandona que veio umas coisas de Black Friday. E eu tô tentando achar potes pra botar as bolas, pra tentar conservar elas mais, né? Então, tô vendo umas maneiras aí de fazer de conservação. E depois eu vou passar tudo pra vocês, né? Lógico, como eu sempre faço. E agora deixa eu escolher, então, qual capa que eu vou pegar. Porque aqui tem peludinha e tem de microfibra. microfibra. Eu vou ver qual que eu vou pegar pra pôr. E bora aí que já já começa o jogo. Agora sim, já coloquei a camisa amarela. E tá começando o jogo. Vou mostrar de assim, né? Pra ver se eu não vai ser bobo. As seleções estão entrando em campo. E eu fiz o lanche aqui. Preferia o baguete. Mas como eu não achei a baguete, então aqui eu passei o patê de azeitona, alface, tomate e o salome. Esse vai ser o lanchinho. E eu vou fazer o lanchinho.